Nessa quinta-feira a gente vai ter um jogo muito importante da seleção brasileira, já pensando na Copa do Mundo que será em novembro, porque o técnico Tite vai fazer um teste numa nova formação que quem sabe pode ser a formação que vai nos dar o exa. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vim aqui te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado e também deixar o seu like, assim o nosso canal cresce cada vez mais, você me ajuda e também sempre recebe os nossos conteúdos direto aí no seu YouTube. Enfim, bora começar aqui a conversar sobre a questão da escalação da seleção brasileira que vai jogar nessa quinta-feira contra o Chile pelas eliminatórias, que apesar do Brasil já estar classificado, eu acho que essa partida é muito importante pelo teste que o Tite vai fazer. Como a gente falou lá na nossa live que a gente fez no dia da convocação analisando os nomes, a gente percebeu, todo mundo que viu percebeu, que o Tite não convocou nenhum centroavante, nenhum camisa 9 de ofício de origem. Ou seja, o Tite vai testar uma formação sem centroavante, porque nenhum dos centroavantes nesse ciclo, dessa Copa especificamente, conseguiu se firmar, conseguiu mostrar trabalho diferente do que aconteceu na Copa passada. Ali no ciclo até a Copa da Rússia, o Gabriel Jesus jogou muita bola, fez muitos gols nas eliminatórias, foi muito bem ali nas competições pré-Copa, na Copa ele acabou deixando a desejar. Além do Jesus ter ido muito bem no último ciclo da Copa do Mundo até chegar à Copa da Rússia, o Firmino vivia, talvez, o seu melhor momento da carreira, ou pelo menos bem próximo disso. Ele estava voando no Liverpool e na Copa, inclusive, muita gente defendeu que o momento que o Firmino estava vivendo era um momento para ser titular. Nesse ciclo, a gente não tem nenhum centroavante que viva esse momento. O Firmino caiu muito de produção no Liverpool, alguns jogos ele até reserva. O Gabriel Jesus é um reserva do Manchester City, está muito mal, está sem fazer gol até no Manchester City. O Matheus Cunha está numa crescência na sua carreira, mas ainda não é, não tem o tamanho, e ainda não mostrou na seleção nada muito de extraordinário para assumir essa camisa 9. O Gabriel Barbosa talvez seja aquele que vive o melhor momento, mas, ainda assim, na seleção nunca mostrou nada de extraordinário. Então, como ninguém assumiu essa camisa 9, o Tite está procurando algum jeito de jogar, de ser competitivo sem um camisa 9. E parece que o homem dele ali, que ele vai testar, é o Neymar. Porque o Neymar, no Paris Saint-Germain, já fez essa função algumas vezes, inclusive no jogo contra o Real Madrid, onde o PSG foi eliminado na Champions League ainda há pouco. O Neymar jogou nessa posição de falso 9, e ele sabe, já está acostumado com essa posição. Vou passar aqui a escalação da seleção para vocês, que deve ir com o Danilo, na verdade, Alisson, né, no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda, tomara que o Guilherme Arana assuma, consiga desempenhar na seleção que ele desempenha no Atlético Mineiro. Se ele fizer isso, a gente ganha um grande nome para a Copa do Mundo, numa posição que hoje a gente não tem um grande nome. No meio, Casimir e Fred, provavelmente os volantes já da Copa do Mundo, assim como o Lucas Paquetale de Mermador. E no ataque, Antony, Vinícius Júnior abertos, os dois, e na frente o Neymar. Eu acho que essa posição, essa condição do Neymar nos traz prós e contras. Os prós, o que eu vejo de positivo? Primeiro, que a gente pode ganhar uma opção que hoje a gente não tem. No mínimo, a gente ganharia uma variação tática na seleção brasileira para mudar um jogo ou outro. Segundo, o Neymar é o nosso melhor jogador e é o nosso melhor finalizador, consequentemente. Então, quanto mais próximo da área o nosso finalizador estiver, mais chances a gente tem de fazer o gol. Acho isso muito positivo. Segundo, o Antony e o Vinícius Júnior vivem dois momentos gigantescos na Europa. Eles estão muito bem. E são dois jogadores velozes e dois jogadores que sabem desempenhar o seu papel na frente. Com o Neymar na frente, jogando ali de centroavante, com quem que a defesa do Chile e de qualquer outro adversário que enfrenta a seleção brasileira vai se preocupar? Obviamente, com o Neymar. Assim, sobram espaços para o Antony e para o Vinícius Júnior jogar. Até porque o Neymar não vai ficar preso lá na frente. O Neymar vai voltar para buscar a bola. Então, quando o Neymar sair da área, os zagueiros do Chile vão sair junto do Chile, de qualquer outro adversário que enfrentar a nossa seleção com o Neymar jogando ali. Quando o Neymar sai, a defesa vai sair junto com o Neymar. Nisso que a defesa sai junto com o Neymar, abre um espaço nas costas da defesa adversária tremendo para o Vinícius Júnior e o Antony fazerem o que eles sabem de melhor, que é atacar esse espaço, partir para cima e fazer o gol. Então, acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso. E segundo, e terceiro, na verdade, o Neymar apanha muito. O Neymar é o jogador do futebol mundial que mais apanha na vida. Ninguém toma porrada dentro do campo de futebol igual o Neymar. E ele jogando lá na frente, das duas uma. Um, ou ele vai continuar apanhando muito, só que ele apanha no próximo área, ou é falta à próxima área, ou é pênalti. Então, toda vez que ele apanhar, a gente ganha um lance de perigo de gol. E segundo, isso pode acabar influenciando na cabeça da defesa adversária, porque vai ver o Neymar ali, vai saber que se bater o Neymar hoje der falta, ou é pênalti, ou é uma falta muito perigosa, porque o Neymar também bate bem falta. E isso pode influenciar na cabeça dos defensores, que vão pensar o seguinte, não vou bater, não vou dar uma porrada nele, e assim o Neymar apanha menos, e o Neymar apanhando menos, ele tem mais condições de jogar, que é o que ele sabe fazer. Então, acho que tem esses prós, acho que tem esses pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Acho que o principal deles é o seguinte, quanto mais o Neymar estiver na frente, menos gente a gente tem para construir o jogo. O Neymar, ele é o grande construtor de jogadas da seleção brasileira. Lá na frente, ele está mais distante do espaço ali onde se constrói o jogo, onde as jogadas começam a acontecer. Então, vai aumentar a responsabilidade, tanto do Paquetá, quanto do Fred, que vai ter que ser muito mais participativo ali nesse meio campo, vai ter que preencher muito mais espaço no meio campo. O Paquetá, ele vem jogando muito bem, talvez hoje seja o segundo melhor jogador na seleção brasileira, depois do Neymar. Fora dela, eu acho que o melhor jogador é o Vinícius Júnior, mas da seleção brasileira, contando o desempenho só na seleção, acho que depois do Neymar, o Paquetá é o nosso segundo melhor jogador hoje, em questão de desempenho. Só que é muito fácil, muito mais fácil para o Paquetá, ele ter espaço no meio de campo, com o Neymar jogando também no meio. Ele tem um espaço... A galera olha mais para o Neymar, abre um espaço para o Paquetá jogar. Com o Neymar lá na frente, os volantes das equipes adversárias, o meio da equipe adversária, vai se postar para anular o Paquetá, para ele não construir a jogada, para ele não chegar ao Neymar, que está mais à frente. Então vamos ver como é que o meio campo da seleção brasileira vai se comportar, que se o Paquetá conseguir jogar, conseguir levar essa bola até o Neymar, eu acho que essa informação tem tudo para dar certo. E não tem melhor hora para a gente achar uma formação boa para a seleção brasileira, que agora, que a gente está aí há sete meses mais ou menos, uns sete, é, um pouquinho mais de sete meses da Copa do Mundo. E aí a gente fica mais favorito do que a gente já é para o Hexa, porque independente do momento do Brasil, somos a maior seleção do mundo. A gente pode ter o pior time, a pior qualidade dentre as seleções, mas a gente tem a maior camisa. A gente sempre vai entrar nessa bagaça de competição como favorito. E é basicamente isso, rapaziada. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo. E a gente volta aqui. Estou pensando em fazer uma live amanhã antes ou até depois do jogo para conversar sobre isso com vocês. Vou ver se isso é viável. Mas, de qualquer forma, para você saber se eu vou aparecer aqui ou não, se vai ter vídeo ou não, quando vai ter live, ativa o sininho das notificações, assim você não fica perdido nunca, beleza? Se inscreve também no canal, aproveita aí, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer aqui cada vez mais. E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Até lá, tamo junto, um abraço, valeu!